um cafézinho, tomando um café aqui debaixo dessa monstruosa, o esplendor dela, nem está preocupada com nada, aqui é uma, você sabe onde é esse aqui? Milhares de pessoas andam aqui e nem observa essa belezura, o esplendor, me faz lembrar, em 2 Samuel capítulo 9, a história de Mephibozete Mephibozete, ele estava lá em Laudebar e ali, terra do esquecimento, mas ele não deixou o seu esplendor se apagar, mesmo a expectativa, tudo que, o sonho dele estava tudo diminuindo mas ele continuava vivo com a esperança dentro dele de restaurar, de vencer, de subir, mas o céu, que fez o céu e a terra e o mar, então, para que foi que nós viemos aqui? foi para brilhar, se nós estivermos no canto chique e todo mundo passa e vê, continua brilhando se nós estivermos no canto assim, semelhante isso aqui, que o povo passa e não vê, devemos continuar brilhando, porque o Senhor nos trouxe para cá para fazer o bem e não olhar a quem? e tem pessoas que estão preocupadas com a sua beleza, com o seu estátua e dizem que ninguém está me vendo, observe que Mephibozete estava na terra do esquecimento, mas lá mesmo ele continuava firme, forte e esperançoso, um dia o rei olhou para a sua mesa e disse assim, falta um brilho aqui, manda chamar até alguém aqui da família de Saúl, aí disseram, tem, e mandaram chamar, e ele sentou na mesa do rei, para trazer esplendor para a casa do rei e todos os sonhos que tinha se apagado, foi realizado, então, porque está temendo, porque está angustiado, querendo até tirar sua vida, disse que não vai ter sucesso, não tem trabalhado muito, ninguém está vendo, deixa que o Senhor veja e no tempo dele, ele restaurará, que Deus abençoe e até a próxima, vamos cafézinho?